Eu apresentei na primeira vez, a crise repostou na segunda e agora pela terceira vez eu estou no cemitério Parque da Cantareira para dizer que a decisão de reservar um jazigo familiar é tão inevitável quanto a morte. Aliás, a grande certeza que a gente tem dessa vida é que um dia todos nós vamos morrer, né? E aqui nesse cemitério Parque da Cantareira, a sua família vai ter paz, viu? É um cemitério bem arborizado, é um cemitério jardim com bastante espaço, um lugar onde você vai poder passar momentos de saudade, onde você vai ter as suas lembranças perpétuas. Esse cemitério está com uma promoção muito boa. É meio complicado, né, a gente falar sobre cemitério e tal, é um assunto que choca todo mundo. Mas olha, a promoção realmente vale a pena e é uma decisão que é muito melhor que você tome agora do que deixar para depois, né? De repente, tomar uma decisão no momento que está todo mundo aflito, que está todo mundo muito sensível, muito triste, é mais difícil. Sendo que agora, você ainda tem tempo para pesquisar. Eu até convido para que você dê uma rodada, pesquise. Você vai ver que esse lugar aqui é realmente um lugar barato, com tranquilidade, de fácil acesso. Fica a 20 minutos do metrô Santana, tem ônibus que leva até o local. Quer dizer, tranquilidade você realmente tem. Com os preços que você encontra em jazigos perpétuos, é realmente uma vantagem você fechar um negócio já. Eles são de plantão 24 horas, você pode ligar a qualquer momento. Se você estiver precisando falar com o cemitério Parque da Cantareira, nesse minuto você pode ligar agora. Tem sempre alguém com muita simpatia, muita gentileza para te atender, tá? E se você preferir ir até o escritório, é na rua Duarte de Azevedo, 712, em Santana. E o telefone é 267-4999. 267-4999. É o Televendas do cemitério Parque da Cantareira. Decida-se agora, não deixa para depois não. O momento certo é realmente nesse minuto. Liga! Tchau! Tchau! Tchau!